O que é que você pensa que vai fazer? Ué, dormir, né? Se me deixarem, se for possível. Pai, por favor, saia do quarto. Vou tentar escurecer pra tentar dormir. Bota tua roupa outra vez, Dóris. Que? Vista-se, Dóris. Vista-se. Coloca de novo a roupa que você veio da rua. Ai, meu Deus. Pai, o que você tá inventando agora? Pra mim, você não voltou ainda, Dóris. Você está na rua. Ai, pai. Pai, por favor, pai. Tenha paciência, pai. Você não dormiu na casa da sua amiga? Então, se você dormiu lá à noite, você não vai dormir aqui de dia. Mas você tá pensando... Você está pensando o quê? Que isso aqui é um albergue, Dóris? Que você chega a hora que você quer, Que você paga uma taxa pra alugar uma cama pra dormir. É isso? Não. Aqui você nem paga taxa, Dóris. Isso aqui não é um albergue. Isso aqui é uma casa de família. E a única pessoa que destoa é você. E o que a gente faz numa situação dessas? Quando nós temos um coral afinado E um dos elementos Destoa, desafina E atrapalha toda a apresentação do grupo. Tira. Põe pra fora. Afasta. Porque eu não posso prejudicar o todo Pela má atuação de um elemento. Você tá me pondo pra fora de casa, pai? Eu estou fazendo você entender Que esta casa aqui tem regras. E que você vai obedecer. Você vai dormir na hora que todos dormirem. Você vai tomar café da manhã Você vai almoçar E você vai jantar Quando todos estiverem Tomando café da manhã Jantando E almoçando. Porque se não for assim, Dóris Você pode voltar pro lugar Onde você dormiu esta noite E continuar lá. Mas aí, por favor, leve tudo. Leve todas as suas coisas Leve todas as suas roupas. Vista-se. Eu estou mandando Vista-se Porque eu não tenho tempo a perder, Dóris Eu tenho mais o que fazer Por favor Quando é que você vai me dar razão, pai? Um pouquinho só Quando é que pelo menos uma vez na vida Você vai ficar ao meu lado Vai me defender, pai Vai me proteger Pra te defender Pra te proteger Eu não preciso agredir os outros, Dóris Quando você aprender a conviver Civilizadamente Como todos convivem dentro desta casa Aí sim você vai ter os seus direitos Todos eles Agora, enquanto você for Arrogante Agressiva Maltratar as pessoas Não estou falando só dos seus avós Todos aqui em casa Estão sendo maltratados por você Com a tua arrogância Esta arrogância De garota zona sul De pobre Metida besta Pobre e orgulhosa Enquanto você agir assim Você vai ser tratada com severidade Muda, Dóris Muda o teu comportamento Você tem que se enquadrar Dentro da normalidade desta casa Desta família Porque aí sim você vai ter Todo o amor Todo o respeito Que todos têm aqui dentro Posso pegar pelo menos Uma calcinha limpa Eu posso? Que todos têm aqui dentro Que todos têm aqui dentro Que todos têm aqui dentro Minha mãe, pai Me contou uma vez Que quando ela foi falar Para você Que estava grávida de mim Acho que na primeira Segunda semana de gravidez Você pediu para ela tirar Para ela fazer um aborto Mas aí ela insistiu E disse que não ia tirar Esse filho Sou eu Vocês brigaram Ficaram dias sem se falar Acho que quase um mês Essa rejeição Você tem até hoje Por mim, não é? Não queria que eu tivesse nascido E continuo achando isso Até hoje Por isso que me trata assim Não queria que eu estivesse viva Pronto Conseguiram Vocês ficam E eu saio Pode começar a festejar, gente Vocês ganharam Carleão Chama a menina Não queremos criar Tantos problemas O problema não são vocês O problema é ela